Fala aí gente, mais um vídeo aqui no canal Indoor Raptor Studios e no vídeo de hoje pessoal é um vídeo que eu sempre quis fazer né, que não deu algum tempo atrás assim, mas era um vídeo que eu já tava querendo postar aqui, fazer junto com vocês aqui né, que é de eu limpando e organizando minha coleção de dinos, vocês podem ver aqui que tá uma bagunça, tá o Thresh Nitro, aqui tá o Indoor Raptor e cara, vai dar muito trabalho, normalmente quando eu vou limpar e organizar minha coleção, eu sempre faço tudo bonitinho, tipo pra deixar tudo limpinho ao extremo né, por isso que as últimas vezes que eu limpei não deu pra eu gravar vídeo, mas no vídeo de hoje eu decidi aqui gravar e mostrar essa trajetória, essa jornada e vocês podem ver que eu deixei todos os dinos na minha cama E principalmente aqui, aqui tá a maior bagunça, porque cara, é aqui que literalmente eu coloco as coisas assim, entre aspas né, os brinquedos, os toys, que eu mais uso por versão brinquedo, tanto que tá o helicóptero ali, eu deixo os Godzilla aqui, vocês podem ver que tá literalmente uma bagunça, tá um caos, olha isso aqui, em cima do videogame, tudo né, E eu tirei aqui a plateleira né, que eu vou limpar ela aqui, vocês vão ver como que ela tá, cara, tá simplesmente tão suja, que vocês vão ver o extremo que chegou né, suja de poeira E aqui eu deixo algumas caixas né, as únicas caixas que eu guardo, porque a maioria eu tive que jogar tudo roda infelizmente né E uma coisa aqui que eu tava, como se fala, até que surpreso de ter achado isso aqui, é isso aqui pessoal, esses cardzinhos aqui do Acampamento de Grasso, que vem com figurinhas e tá intacto, eles tá intactos Eu levei um susto, eu tava tirando a caixa ali e eu achei isso, nem eu sabia que eu tinha isso, cara, isso aqui é uma raridade tremenda, eu acho que isso é da terceira temporada de Acampamento de Grasso, que raridade né Dá nem pra acreditar que final desse mês, Acampamento de Grasso vai voltar, tá aqui a caixa, tá aqui o 30 anos de Grasso Park E aqui pra vocês verem como eu não tava de brincadeira, galera, tava com tanta poeira que olha isso, ficou a pata, a marca aqui dos dinossauros Cara, olha isso, tá muito engraçado, parece que eles fugiram né, parece que eles estavam cansados de ficar na plateleira, falando vamos sair daqui E aí deixou a marca da pata, pra vocês verem, não é brincadeira, na minha casa tem um certo problema de pegar muita poeira Mas é isso aí, e eu vou molhar primeiramente a plateleira, eu vou molhar ela com água gelada e depois eu vou passar detergente, eu sempre faço isso né E galera, uma coisa que é muito chato também de limpar a coleção e organizar é isso, pelo menos pra mim, eu sou assim, que eu tento deixar tudo limpo ao máximo né Então é uma coisa que demora muito, por isso que eu demorei pra fazer esse vídeo, que eu tava querendo fazer um bom tempo E é isso aí, eu passei detergente aí, dei uma limpadinha lá com água, eu acelerei o vídeo porque o vídeo ficou com mais 4 minutos né Pra vocês não ficarem verem 4 minutos, eu esfregando a plateleira, eu decidi que ia acelerar E cara, é muito bom, cara, limpar a coleção Depois de passar aqui detergente, esfregar, passar tudo e tudo, vamos colocar agora no sol né, aproveitar que tá sol aqui E agora vai ser, acho que a parte mais chata que é realmente limpar os dinossauros, um por um Porque tipo, eles pegam poeira também E cara, se você não limpar a poeira vai ficar lá, principalmente até alguns versões brinquedo que eu tava gravando Aí eu abri a boca do dinossauro, tinha pozinho na boca dele Isso é um saco pessoal, isso aqui é um saco de casa que tem muita poeira, é assim mesmo E vai ser a parte mais chata, mas é isso aí Bora lá, mas antes disso eu vou colocar isso aqui no sol E também limpar aquela parte lá que eu mostrei pra vocês, que tá o Godzilla, o Zila, etc E depois vai ser a parte mais exportável, que é limpar um por um Enquanto isso aqui tá lá no sol Bora lá gente, é, ser colecionador não é nada fácil E eu acho que já dá pra perceber que aqui pessoal, nessa parte de cima eu deixava a caixa aqui do 30 anos Jurassic Park Tanto que ficou até a marca ali, eu vou limpar aqui também, que tá cheio de pó E aqui não vai ter jeito, eu vou ter que colocar uns dinossauros separados Porque minha platiceira já não tá dando conta, né E aqui tá um caos, porque aqui como eu já disse eu deixo meus toys aqui Os toys que eu mais uso pra fazer versão brinquedo Tanto que tem um saquinho aqui que tem os soldadinhos, tem o homem Eu tipo, deixo bem separado dos dinossauros, eu não deixo muito misturado E cara, é um saco, porque tipo, eu faço muito versão brinquedo E aí toda hora a coleção vai ficar desorganizado Que eu vou pegar algum dinossauro depois eu tenho uma preguiça Depois de arrumar de novo Mas enfim, vida de colecionador e de cara que faz versão brinquedo É desse jeito mesmo, né Tipo, cara, eu tenho que fazer isso, limpar a coleção, acho que mais de três vezes por mês Ou quatro, dependendo do caso E olha o caos que fica Esses aqui são os dinossauros e as coisas que eu uso pra fazer vídeo que tava aí Imagine ali na minha cama que eu vou mostrar aqui agora Olha isso aqui, pessoal Detalhe, eu vou ter que limpar um dino por um Um de cada vez Porque como eu já disse Eles tem poeira E cara, eles ficam com um pozinho, ó Vocês podem ver aí, ó Na pata do pentacerato Ele fica com muita poeira E cara, se eu for fazer alguma versão brinquedo ou algo do tipo Até mesmo se eu não for fazer uma versão brinquedo Cara, vai ficar muito feio o dino E o que eu uso? Eu uso um produto que é muito bom Que é álcool E um produtinho de limpeza Que eu acabei esquecendo o nome Mas os dois Deixa brilhando E tipo, quando seca Ainda continua brilhando um pouquinho Ainda fica até com um cheiro bom Né Que vocês podem ver Obviamente que ele não fica assim Então é tudo molhado Uma hora vai secar Mas fica tipo, brilhando Parece que é novo E fica um cheirinho muito bom É um produto que eu sempre uso Que eu até esqueci o nome Mas eu coloco o álcool no meio Né E cara, é um saco Vai ser um de cada vez Olha isso, gente Pelo amor de Deus Cuti, 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 cuti E é isso aí, gente Eu já terminei quase que tudo aqui Literalmente Faltam alguns dinos Aqui no caso Tipo, uns legos Mas tipo, legos Não são dinos Que eu uso tanto assim Na versão brinquedo Né Frequentemente eu não tô usando Né E olha aí O que mais deu trabalho Foi o Scorpus Rex De limpar Ele é o dinossauro Que tinha mais poeira Serião Eu não sei porquê O Penta Olha a diferença Ele, ó Nem tá saindo mais lá O pozinho do Penta O Penta parece que é novinho Olha isso aí E olha que eu tenho esse Penta Desde 2022 Né Olha aí Então todos os astros Estão limpinhos O T-Rex O Thresh Nitro Que tava com muito pozinho Ele já tinha vindo Com muito pozinho Quando eu comprei ele Porque a vendedora tinha Ele vai fazer anos Né E faz sentido E é isso aí Eu vou arrumar aqui Secou Ficou lá no sol Acabou secando E está tudo pronto Pra eu colocarem Os astros aqui Né As estrelas Do versão brinquedo As estrelas Da minha coleção E aqui também Só falta colocar Aqui nessas partes Aqui E ali em cima Eu vou colocar a caixa De 30 anos de Jurassic Park Não tem jeito Eu não vou jogar Aquela caixa fora Nem ferrando E o primeiro dino Entre aspas Que eu vou colocar ali Vai ser O Dimestrodon Olha ele Mó bonitinho Esse Dimestrodon Ele vai ser O primeiro Eu vou colocar ele Aqui em cima E é isso aí Pessoal Vou dar um corte 3, 2, 1 E assim ficou Pessoal Deu um baita trabalho Foi um dino por um Teve até alguns dias Que eu tive que dar Uma limpeza a mais Exemplo Os Legos Mesmo eu não usando Eles recentemente Com frequência Do versão brinquedo Eu tive que dar Um trampinho neles Está todo mundo aí Indominus Alossauri Espino E ficou muito show O resultado Eu sempre tentar Ao máximo Colocar todos eles Bem juntinho Assim bem coladinho O que é um saco É que depois eles vão Ficar desorganizados Porque como eu já disse Eu faço versão brinquedo E uma hora a outra Eles vão ficar desorganizados Porque eu tiro E tem que colocar lá de novo E aqui No último Eu coloquei mais Os meus tiranossalos rex Se vocês perceberem Está a tropa toda Os tiranossalos rex Aqui eu só deixei O dinos da Imaginex Alguns outros dinos Que eu só uso De enfeite Entre aspas O Ichu Verneta Está ali Os Godzira Está aí Mas os bonecos Está aqui Aqui eu guardei O Owen Os soldadinhos novos Eu deixo sempre aqui Tem uma pista Da Hot Wheels Alguns produtos Pessoais E dentro desse Ovo dos 30 anos De Jurassic Park Eu deixo o resto Dos meus soldadinhos Que são os soldadinhos Clássicos De Jurassic Santuário Estão ali E aqui em cima Eu deixei o resto Das coisas de 30 anos De Jurassic Park Tanto do BK Tanto da Mattel E eu tive que colocar O Gigan aqui Não tinha espaço Ali na platina Para colocar ele E o fim dele E eu amo Esse Giganotossauro Um dos maiores Shodós da minha coleção E é isso aí Eu deixei o escutossauro Aqui Eu ia deixar ele Junto com a caixa Mas eu decidi Colocar ele aqui Então esse aqui Foi o vídeo Gente Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo aqui Já era para eu ter postado Um bom tempo Como eu já disse para vocês Eu sempre quis fazer Esse tipo de vídeo E agora finalmente Eu consegui Espero que vocês tenham gostado Pessoal Muito obrigado Por terem acompanhado Essa jornada Que vocês viram É um trabalhão Do Dr. Studios aqui E até a próxima Falou